A gente abre essa edição do Jornal Hoje falando de o dinheiro esperado por muita gente, o auxílio emergencial de 600 reais para os trabalhadores autônomos e informais. Bom, o governo diz que começa a fazer os pagamentos amanhã, então a gente vai direto à Brasília para conversar com o repórter Flávia Alvarenga, porque Flávia procura imensa, mais de 20 milhões de inscritos aí até o momento. Boa tarde para você. Oi, Maju. Boa tarde, boa tarde a todos. O último balanço aponta 23 milhões e 100 mil cadastros finalizados. Mas isso não quer dizer que todas essas pessoas já vão receber o benefício. Agora, todos os dados serão analisados, o governo vai avaliar quem realmente tem direito a receber esse auxílio emergencial. Então vamos dar uma olhada em todas as regras. Quem são as pessoas que têm direito aos 600 reais? A lei que criou o auxílio emergencial de 600 reais por mês durante três meses, prevê o seguinte, só tem direito maiores de 18 anos, quem é beneficiário do Bolsa Família, neste caso, será avaliado qual benefício é melhor, não é cumulativo. inscritos no Cadastro Único do Governo Federal até 20 de março e que sejam trabalhadores informais, contribuinte individual do INSS, trabalhador informal ou autônomo, sem carteira assinada, microempreendedor individual e desempregados. E tem regra quanto à renda. A renda familiar mensal por pessoa não pode ser maior do que meio salário mínimo, R$ 522,50. Ou a renda total familiar não pode ultrapassar três salários, R$ 3.135. Não poderá receber o auxílio quem teve rendimentos tributáveis em 2018, acima de R$ 28 mil, quem está recebendo seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário ou assistencial, exceto o Bolsa Família. O primeiro pagamento já deve ser amanhã, mas isso para aquelas pessoas que o governo já tem todos os dados, as pessoas que já estavam no Cadastro Único. Nessa primeira parcela, tem datas diferentes de pagamento. Agora a gente vai dar uma olhada o seguinte, porque quem não está no Cadastro Único precisa fazer uma inscrição. Vamos ver direitinho na reportagem como fazer essa inscrição e todos os outros detalhes. Hoje cedo, teve fila na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social em Natal. Muita gente querendo informação sobre os R$ 600. Não tinha fiscalização para evitar que as pessoas se aglomerassem, mas não precisa sair de casa. É tudo pela internet, porque a ideia é justamente evitar a aglomeração. A inscrição para receber o auxílio precisa ser feita no site da Caixa, auxilio.caixa.gov.br. Basta clicar no botão Realize sua solicitação. Na próxima página, tem que ver se você se enquadra nos requisitos e marcar lá embaixo as duas opções. Depois, clicar em Quero Continuar, preencher a ficha e Continuar. E seguir as instruções com cada página que for aparecendo. O CPF tem de estar com a situação regular na Receita Federal. Caso contrário, a pessoa não terá direito ao auxílio. A inscrição também pode ser feita por aplicativo no celular. Caixa, auxílio emergencial ao trabalhador. Até quem tem celular pré-pago e está sem crédito, vai conseguir. Segundo o governo, está liberado. Tem uma central telefônica para tirar dúvidas. O número é o 111. Ao fim do cadastro, a pessoa recebe um código, via mensagem de celular, e é com este número que ela acompanha o processo. Mas como o dinheiro vai chegar para quem tem direito ao auxílio? As parcelas, cada uma de R$ 600,00, serão depositadas em conta, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Quem tem conta em banco privado, a Caixa fará a transferência sem nenhum custo. E para quem não tem conta, a maioria, 30 milhões de pessoas, a Caixa vai abrir uma conta poupança social digital. Essa conta não exige documentos. não tem tarifa de manutenção, permite três transferências eletrônicas e não tem cartão. Quem é do Bolsa Família receberá os R$ 600,00 do mesmo jeito que recebe o benefício. Não precisa fazer nada. O Ministério da Cidadania e o presidente da Caixa Econômica Federal garantem que, quando os R$ 600,00 entrarem na conta, ficarão protegidos caso a pessoa esteja no cheque especial, por exemplo. O presidente da Caixa disse para o Bom Dia Brasil que conversou com os presidentes dos maiores bancos e que há acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Todos estão alinhados e não haverá, na minha opinião, nenhum tipo de cobrança e todos receberão os R$ 600,00 de maneira clara, independente de alguma dívida que tenham com algum banco. Já o Ministério da Economia e o Banco Central informaram que estão trabalhando para que o desconto sobre o valor depositado pelo governo não aconteça. Mas não há uma resposta definitiva. O calendário do pagamento é o seguinte. Quem já é do Cadastro Único e tem conta na Caixa ou Banco do Brasil, amanhã, 9 de abril. Conta em Banco Privado, 14 de abril. Quem está fazendo a inscrição para pedir o auxílio, o crédito entra em até três dias úteis após a inscrição e validação dos dados. Isso vale para a primeira parcela. Já a segunda será paga entre os dias 27 e 30 de abril. A terceira, entre 26 e 29 de maio, para todos, exceto, é claro, os beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família segue o calendário normal do programa. Os pagamentos são feitos sempre na segunda quinzena do mês. Em abril, entre os dias 16 e 30. Em maio, entre 18 e 29. E em junho, entre os dias 17 e 30. Deixa eu reforçar aqui uma coisa que a Flávia falou. É o seguinte, o trabalhador que tem direito ao auxílio precisa estar com o CPF regularizado, não é isso, Flávia? Na Receita Federal. É isso sim, Maju. Porque se esse CPF não estiver regularizado, a pessoa não vai ter direito ao auxílio. Agora, em relação a esse dinheiro, né? O dinheiro vai ser depositado na conta poupança social digital. E mesmo assim, a pessoa fez a transferência, pagou as contas dela. Mas se mesmo assim ela quiser tirar um dinheiro, dinheiro em espécie, ainda não vai poder, não. A Caixa ainda vai divulgar um calendário. Isso lá para o final. Por quê? Para evitar as aglomerações nos bancos. Voltando a falar do CPF. A gente tem agora imagens de Belém, no Pará. Muita gente foi até a Receita Federal para tentar regularizar a situação do CPF. A fila começou muito cedo, por volta de 8 horas da manhã, e chegou da volta no quarteirão. E o mesmo aconteceu em Fortaleza. Muita gente, portanto, preocupada com a situação do CPF. A Receita Federal informou o seguinte, não precisa ir presencialmente na Receita Federal. Essa situação do CPF pode ser regularizada por meio da internet. E outra informação importante, hoje foi publicada uma medida provisória que autorizou um novo saque imediato do FGTS. Saque que vai começar somente em junho, no valor de um salário mínimo, R$ 1.045. Todas as regras e cronogramas ainda serão divulgados. E nessa mesma medida provisória, tem uma decisão do governo que transferiu R$ 22 bilhões, que são de um fundo, o fundo PIS-PASEP, e vão para o fundo do FGTS. Esse fundo PIS-PASEP não tem nada a ver com o abono salarial que os trabalhadores recebem por ano, não. É um fundo antigo, é o fundo das cotas do PIS-PASEP. No ano passado e no ano retrasado, as pessoas puderam sacar. Esse fundo existiu até 1988, portanto, esse dinheiro agora vai para o FGTS para dar mais liquidez nessa situação. Mas quem tiver essa cota vai poder sacar ainda até 2025. Marju? Obrigada pelas informações, Flávia.